Vem aí, forró, show, show, dia 9 de janeiro no Espaço Garden, com a banda Revelação de Minas Gerais. Reveleixo, bom demais! Vale a pena você conferir. Espaço Garden, 6 anos de diversão garantida pra você. E quem sabe gana comigo, né? Ontem ela me ligou, me cheirando esgotosar. E quem sabe do meu pedaço, me pedindo pra voltar. Esquiando tão quarente, mergulhando em solidão. Só agora percebeu que o seu grande amor Ainda solta o seu coração e os apaixonados cantam. Eu me lembrei que o seu coração e os apaixonados cantam. Chamei e peixe a mão e você vem. Eu viro que por aí sem medo foi se aventurar. Eu viro que o seu coração e os apaixonados cantam. Eu viro que o seu coração e os apaixonados cantam. Esse amor vai me matar E essa mulher também Sou um passarinho Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Vem longe do seu carinho Eu já procurei aflito Nos braços de outra pessoa E se não briga comigo Se você não perdoa Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Dança, a dança da mãozinha E no final vai dar uma rodadinha Olhe pro lado, olhe pro outro E se não briga comigo Que não sabe começar Olhe pro lado, olhe pro outro E se não briga comigo E se não briga comigo Que não sabe começar E se não briga comigo E se não briga comigo Mas vamos ver Sim E se não briga comigo E quem gostou pode fazer barulho! Salvo de palmas, vou olhar vindo aí. A colada Montemar Estou Ongel Badge Estou Porto Estou na mesa, Freio Inter E a outra que sou a polícia é olhado Ô Maria, desce lá e de textura Eu te levo, tô aqui pra toda manhã Pra te botar, porque não é tão feio É uma marinha, não é bom do que todo dia Solta, roda, filha, solta, roda, vem Passou de amor na cura, ainda não peguei seu trem Solta, roda, filha, solta, roda, vem Esse cara que sou louco Aí passaram a mão da porra Ainda não pude ninguém Pede o pé Pelo amor me vou chorando As turmas da madrugada A minha secretária eletrônica Pestala e sangue é queixo gravada Maior que o meu amor É, meleixo bom demais Ao vivo A minha secretária eletrônica